Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vamos beber carcaça que amada é difícil Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amor me faça esse peito pra mim E dá uma chance pra mim Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Eu prometo te fazer feliz